Oi, 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 meus amores! Iniciando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, né, eu resolvi estar compartilhando com vocês mais um vlog. Eu vou estar fazendo aqui a nossa janta. Nós já fomos no mercado. Eu vou estar mostrando aí pra vocês o que nós compramos no mercado, né? E eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Quem gostar, não esqueça de estar sentando o dedo no like, né? Se inscreva aí no canal também. Isso vai estar ajudando aí com o crescimento do canal. Rumo à nossa meta, 9 mil inscritos. E eu conto muito com a ajuda de vocês. E é isso, pessoal. Eu vou estar deixando aí passando pra vocês, né, todas as nossas compras. Não são compras do mês, até porque são compras só pra duas pessoas, né? São só algumas coisinhas. Isso aí. Nós fomos de moto também. Foi só algumas coisinhas pra poder estar repondo o que tá precisando aqui dentro de casa. E o prato de hoje vai ser estroganope de frango. Uma das comidinhas que eu gosto bastante. O Anderson sabe, ele também gosta, né? Adoro. Ficou uma delícia. Então é isso. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Vou botar uma massa também pra ajudar a fazer. Espero que vocês gostem do vídeo. E não esqueça de estar deixando o seu like. Bora parar de conversa e bora pro vídeo? Pessoal, e essas foram as nossas comprinhas, né? Nós compramos aqui, ó, esse saco de pão, brioche, né? Que é bem saboroso, por sinal. Compramos aqui também, ó, laranja. Né? Aqui, ó, deu R$5,79. O Anderson pegou algumas laranjas. Eu comprei esse fofura. Esse saco de batata aqui, Que eu vou estar gravando aí o vídeo fazendo uma receitinha que eu amo demais, por sinal. Estrogonofe, né? Nós pegamos esse saco de batata aqui, né? Eu peguei algumas batatas também pra poder repor, que aqui de casa já tava acabando. O Anderson pegou aqui, ó, Essas verduras. Eu peguei mais algumas cenouras, né? Peguei também aqui, ó, esse potinho aqui de mostarda. Peguei também mais um saquinho de farinha de trigo. Milho. Aqui também, ó, fermento. O Anderson comprou água com gás, que ele gosta. Eu peguei mais um detergente. Uma... Um vedrinho de azeite. O creme de leite, né? Que eu vou estar fazendo o estrogonofe que eu falei. Um saquinho de... Queijo ralado, que esse daqui é muito saboroso, muito gostoso. Dois pacotinhos de açúcar. A maionese da gente. Eu peguei também um pacotinho, né, de feijão. Desse daqui que eu tô afim de comer. Vou estar fazendo aí também no vídeo. Não nesse vídeo de hoje, né? Mas em outro vídeo. Peguei também de sobremesa pra gente, ó. Esse Kit Kat, que é uma delícia. Eu adoro. Principalmente de chocolate branco. É muito gostoso. Eu peguei dois. Um pra mim e um pro Anderson. Pegamos também, ó, uma vasilhinha de ketchup. Que eu utilizo bastante aqui. Eu gosto de estar comprando esses garrafão, né? Pra poder... É mais em conta e também, né? Sempre que eu tô querendo. Eu já tenho a mercadoria na minha casa. Porque rende bastante. O Anderson pegou ali também, ó. Como vocês podem ver. Uma melancia inteira. Que também tava na promoção. Aqui, ó. Saquinho de azeitona. E o champignon também pra nossa receitinha do estrogonofe. Ao total todo, pessoal. A nossa comprinha aqui, ó. Ficou R$200,16. E R$2,57. Como vocês podem ver, não foram tantas coisas, né? Mas foi o que a gente tava precisando agora no momento. Vocês ficam aí acompanhando o vídeo. Que vai sair a receitinha deliciosa do estrogonofe. Pessoal, e aqui tá todos os ingredientes, né? Que nós vamos estar utilizando pra fazer o nosso estrogonofe de frango, tá? Aqui tem duas caixinhas, né? De creme de leite. Nós optamos em estar colocando nesse copinho aqui, né? Pra vocês poderem ver a medida. Até porque nós compramos uma caixinha de um litro, né? Um litro. Aqui já tá o nosso frango. Já tá lavado. Já tá todo cortadinho em cubinhos, né? E aqui tem um... um quilo, né? Um quilo. Aqui tem um quilo de frango, né? Nosso ketchup já tá aqui. O extrato de tomate tá aqui atrás. Aqui eu vou estar utilizando esse daqui. A mostarda. O milho que tá no potinho que já tá lavado. O champignon que já tá cortadinho. Alho. Pimenta. Um tabletinho de caldo que nó. E o azeite, né? E agora eu vou começar a fazer aqui pra vocês verem. Pessoal, aqui eu vou acrescentar o azeite. Daí o alho. Vou colocar aqui o alho também, ó. Segura que tem muito. Hoje o ônibus está de ajudante. De cozinha. Segura aí, mano. O que a gente não faz por amor? Ó. Vou refogar aqui o alho. Eu coloco bastante alho. Até porque eu não utilizo cebola. Eu não gosto. Então. Agora eu vou deixar refogar esse alho aqui. Tá bom? Tá bom? Aqui eu tô utilizando o azeite, tá? Mas aí, se vocês não tiverem, pode estar utilizando o óleo mesmo, banha. O que você tiver na tua casa. Eu vou refogar aqui. Assim que terminar de refogar aqui, eu vou vir jogando o frango e vou esperar ele dar uma fritadinha. Lembrando, pessoal, que esse é o jeito que eu faço na minha casa, tá? No YouTube tem várias formas de fazer, vários jeitos, tá? Só que eu tô mostrando aqui como eu faço na minha casa. E que, por sinal, eu amo demais. Ó, dá uma refogada. Ó. 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 Agora eu vou acrescentar aqui o frango. Ó. Agora eu vou deixar dar uma fritadinha aqui. Enquanto ele vai fritando, agora eu vou vir com os temperos. Eu vou pegar aqui o caldo quinoa. Aqui, como eu falei, eu estou utilizando um tabletinho de caldo quinoa. Vou utilizar um pouquinho de pimenta, porque essa minha pimenta aqui é um pouquinho forte e o Anderson não pode com o negócio de pimenta. E o sal também. O sal eu vou colocar pouco, o sal a gosto, né? Eu coloco pouco, porque eu não gosto de comida salgada. Bem salgada, né? Minhas comidas são com bem pouquinho sal. Agora eu vou deixar dar uma fritada aqui no frango. Ele vai soltar uma água também. E eu já volto aqui mostrando para vocês como é que ficou. Ó, pessoal. Ele já deu uma fritada, né? Já soltou também a água. Tá bem cheiroso. Agora o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar, né? O extrato de tomate. Eu gosto de colocar um pouquinho de extrato de tomate. Eu já experimentei aqui, para mim está bom de sal. Só que como ainda vai entrar um pouquinho de creme de leite, ainda vai entrar o creme de leite, milho, essas coisas assim. Eu vou acrescentar mais um pouquinho de sal. Bem pouquinha coisa. Aí você vai acrescentando e vai vendo se está do seu agrado ou não. Deixa aí nos comentários se vocês gostam. Isso daqui é uma comidinha que eu gosto bastante. Sempre que dela eu estou fazendo aqui em casa. E qual que vocês preferem? Se é o estrogonofe de carne ou de frango? Eu prefiro mais o de frango. E vocês? O que é que vocês preferem? Aqui, pessoal, eu já estou acrescentando, ó. Acho que o de carne está muito forte. Eu também acho. Eu acho que o de carne, o gosto fica forte e bastante, né, por sinal. Eu já fiz uma vez e eu prefiro mais o de frango mesmo. Ó. Já coloquei o ketchup também, para poder pegar no rosto. E vou colocar também, pessoal, um pouquinho de chamichu. Deixa eu colocar assim. Só um pouquinho. Vou acrescentar também uma colherzinha, né, de mostarda. Ó, uma colherzinha de mostarda. Ó. O meu arroz, ele já está pronto, que eu fiz no almoço, né? Ele já está pronto. E agora eu vou acrescentar também o milho. O champignon. O champignon. Pode jogar o milho também. Tô? Uhum. Aqui, pessoal, tem um saquinho. Um sachê de... É. Isso aqui, mas um pouquinho, né? É só que ele fizer esse bebê, assim, eu acho. Ó como é que ele vai rendendo, ó. Vocês não têm noção, eu tô com a boca cheia d'água aqui para poder comer. Gosto muito! Agora eu vou deixar de novo aqui, né? Vou colocar um pouquinho de água. Água é relativo, né? Porque tem pessoas que gostam do estrogonofe mais sequinho. E tem outras que já gostam do caldo. Eu, aqui em casa, eu gosto do caldo, né? Só que eu também não vou deixar tão cheio d'água. Botei um pouquinho de água aqui. E agora eu vou deixar cozinhar. Que o nosso frango, ele só fritou. Agora eu vou deixar o franguinho cozinhar. E já volto mostrando para vocês, tá bom? Já lavei a laranja. Já lavei o limão. A Raquel gosta que coloca um pouco de limão junto do suco de laranja. Daqui a pouco tá pronto. Vocês vão ver na mesinha porta ali. Gente, se vocês não provaram, vocês têm que provar. Fica uma delícia. O suco puro da laranja, né? Com limão. Eu até gosto com mais limão. Só que o nosso acabou, como só tem esse. Que eu utilizei no vídeo anterior aí. Com a sobremesa, né? Que vai estar entrando no canal aí. Então, ele vai estar preparando aqui o nosso suco. E já, já. O nosso estrogonofe já está pronto. E eu vou estar colocando aqui a nossa mesinha. Para a gente poder estar jantando. Fica aí acompanhando o vídeo. Pessoal, e aqui ficou pronto. Nossa jantinha, ó. Bem simplesinho. Ó. Nosso suquinho de fruta, né? Laranja e limão. Nossa batatinha palha. Ó. Nosso estrogonofe. O arrozinho. Formatinho de coração. Ó. O Anderson fez aqui. Ó que gracinha, pessoal. Agora, onde você vai colocar ali, a gente vai estar experimentando. Pessoal, e essa vai ser a nossa jantinha, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? E vamos comer, que eu estou doida para poder experimentar logo. Devanta mais. É, eu lembro de levantar muito. Tá bom. Agora vamos degustar para ver como é que ficou. Confesso para vocês que eu já fiz várias vezes estrogonofe aqui em casa. Só que eu nunca utilizei o champignon e nem a mostarda, né? Então, é a minha primeira vez. Eu gosto muito de estrogonofe. É muito gostoso. Eu gosto de fazer comentário. Depois que eu repito assim a segunda, a terceira vez. Você tem certeza que é. Mostarda não ficou com gosto forte, né? Tá muito gostoso. Muito gostoso. Como eu falei com vocês, é a primeira vez que eu utilizo a mostarda e o champignon. Ficou muito saboroso. Tá na medida certa do sal. Tá tudo direitinho. O champignon com o certo. Não é o cobrilho. Tá muito bom, né? Muito bom. Gente, eu gosto demais disso. Agora eu tô devendo pra minha mãe, né? Quando ela estiver aqui em casa pra me fazer. Porque ela também ama demais estrogonofe. Isso aqui melhor, né? O champignon Ficou gostoso Dá o gosto dele É melhor eu ter experimentado ele mesmo Vai saboroso Já vou no pauzinho E aquela quantidade que eu utilizei Deu essa panelinha aqui cheia Como eu falei com vocês Eu gosto mais do caldinho Esse caldinho com arroz É muito gostoso Muito, muito saboroso Deixa aí nos comentários Qual receitinha que vocês querem Que eu traga aqui no canal pra vocês Se tiver no meu alcance Eu vou estar trazendo Pessoal, eu vou terminar aqui De jantar, né? E depois eu volto com vocês Até porque Tem louça pra lavar, né? Tchau 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 E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!